O Luiz Fachin é aquele senhor que tenho em minhas mãos leu o manifesto de centenas de supostos juristas de juristas brasileiros em defesa da candidatura Dilma que tomaram lado quando todo mundo já sabia da corrupção do PT apoiamos Dilma quando o mensalão já era conhecido para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico o governo Dilma foi o mais trágico da história o governo que queremos não confie no STF é o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com autoritarismo não confie no STF nestes últimos anos a liberdade de manifestação de ideias fluiu no país esse Supremo só vai julgar de acordo com as leis pela pressão da Ossetia Civil sem pressão eles vão fazer um cambalacho com o Palácio do Planalto e com o Congresso Nacional